Só os cabelos curtos que erram também, fica marcado? Não, vou te mostrar esse cabelo aí, médio pra longo, olha só a situação do corte do cabelo dela, olha o que que fizeram, ela veio de outra cidade, do interior, e aí me procurou pra ajeitar o corte dela, olha só isso gente, que doideira hein? Então não é só os curtos que eu faço, que eu arrumo e organizo não, tá? Mais uma vez esse cabelo foi repicado, a ideia era fazer camadas no cabelo dela, e aí deu no que deu, então vamos primeiro tratar o cabelo dela, começando com o nosso neutralizante, pra dar aquela estabilizada no cabelo, um cabelo super bonito, um cabelo mais grosso, gente cabelo grosso se repicar, não souber fazer as camadas corretas, ele marca todinho, tá? Então, o pessoal fala, ó, vamos usar o step 1, pra dar bastante firmeza pro cabelo dela, e também vamos trabalhar com o nosso step 2, que isso vai dar emoliência pro fio, deixando esse cabelo bem íntegro mesmo, bastante brilho e bastante emoliência, e claro, pra dar aquela selada no cabelo, vamos usar o nosso restauro e trate, que vai completar o ciclo de tratamento desse cabelo, vocês vão ver a diferença que deu, tá? Vamos deixar alguns minutinhos, depois levamos ela pro ozônio, isso aí faz toda a diferença, então vamos começar com o corte de cabelo, ó, separei mecha horizontal lá embaixo, vou tirando as diferenças que tinha, não, vou tirar muito comprimento, ela não queria, e já vou desfiando o cabelo por dentro, criando umas leves camadinhas, mas somente na ponta, ó, tiro mais um pouquinho, como você pode ver, organizo novamente, vou desfiando só as pontinhas por dentro, tirei a capa do cabelo, e volto tirando ali os excessos que ficam, conforme eu vou tirando as camadas de cabelo, e depois eu venho desfiando, e aí pra dar aquela ondulação bem legal, fazer com que o cabelo fique bem desfiadinho, eu dou uma desfiada por fora, baixo bem a cabeça dela, e acerto os, aqueles excessos que ficam, desse lado eu venho com a mão, fazendo o leve degradê que ela queria, e juntando com a parte de trás, fazendo aquela junção, junto ali da parte da franja dela, continuo no degradê, ó, deslizando a tesoura, e aí tira excesso, vou do outro lado, inverto a minha mão pra não criar aba, mais um pouquinho, novamente, ó, inverti a mão, deslizei, tiro todos os excessos também, e aí vou pra franja, a franja dela, vou tirar um pouquinho ali, criar uma franja um pouco mais moderna, e dou uma boa desfiadinha, e olha esse cabelo no liso, pra vocês verem a diferença, ó, um cabelo bem desconectado, um cabelo do jeito que ela queria, bem suave, nada marcado, e um cabelo médio pra longo, olha que linda que ela ficou, gente, e agora fizemos umas ondas, e vamos finalizar com o nosso oil new, e soltar aí esses cachinhos que fizemos aí, essas ondas, deixar bem à vontade o cabelo dela, olha esse brilho, e olha a diferença do corte, hein, gente, hã? Então fica a dica pra vocês, não é porque é um cabelo longo, médio, que ele tem que ser todo, né, cortado errado, tem que cortar certo, sempre, independente do comprimento, espero que vocês tenham gostado da dica, fiquem com Deus, um beijo, e até a próxima, valeu bebê, tchau, tchau!